Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo e eu sempre falo isso, que cada recap desse, aliás, recap não, é uma mega de uma aula, então tem muito conceito técnico, então daqui a pouco a gente vai começar aqui, só deixa eu gastar pelo menos, aliás, investir pelo menos um minutinho aqui em alguns recados importantes, tá bom? Primeiramente, agradeço a sua atenção de estar consumindo esses conteúdos, a ideia da aula secreta, a super aula secreta, começou dessas interações, eu comecei a criar conteúdos específicos e adicionais conectados a posts ali no Instagram, para quem interagir e aí chega nesses conteúdos, então tem vários posts lá, que tem diversas aulas, então inclusive se você está aqui, se você está aqui, vai lá para o Instagram, curte, vai nos Reels, nos vídeos, consome porque deve ter pelo menos umas 12, uns 12 posts lá com conteúdos, então aproveita porque tem muito conteúdo e logicamente dentro do grupo VIP você consegue também ter conteúdos lá que a gente está enviando, tá bom? Agora eu dei uma pausa aqui nesses dias, aliás, eu não peguei a quinta marcha ainda, né? Eu quero trazer muito conteúdo lá para vocês, tá bom? Mas inclusive, através disso tudo aqui surgiu, e esse é o recado aqui, a super aula secreta, então tem as aulas secretas e tem a super aula secreta, só que essa vai ser ao vivo, essa vai ser construída junto com vocês, vai ser um ambiente ao vivo, então quero que todos vocês participem, ou melhor, eu estou aqui para entregar o conteúdo para você, agora se você está disponível para logicamente aprender, eu faço esse convite para você, e aprender algo pessoal que é fora do comum, fora do tradicional, só que de repente você pode estar pensando, Vitor é muito difícil, não, não é, quando eu criei, só para você ter uma ideia, de repente você chegou recente aqui, não quero gastar muito tempo nessa introdução, mas você que chegou recente aqui, eu comecei esse projeto na internet com uma missão, tanto que o nome do projeto, ele começou assim, era Análise Técnica Descomplicada, porque o que eu via? Eu via muitos perfis, ou alguns perfis em que eles engessavam muitas vezes, né? a maneira como ensinavam, né? Trazendo uma complexidade gigantesca, e a minha missão inicial foi o quê? Foi trazer aqui para vocês, de fato, descomplicar, realmente descomplicar, por quê? Não é você simplificar ou melhor, na verdade simplifica sim, a partir do momento que você descomplica, você simplifica, mas a ideia de fato é você o quê? Pegar algo que aparentemente é complexo como mercado e fazer micropartes, digamos assim, ok? E essas micropartes é fazer com que vocês entendam cada uma delas, e juntando elas, a soma delas fica muito mais claro dentro da cabeça de vocês, por isso que inclusive eu falo que é método L2, porque cada etapa, cada parte do mercado tem um método, tem uma estrutura que é lógica para você entender, para você absorver aquela informação, né? Mas enfim, eu convido você para participar, dia 4 e do 11, às 19 horas e 7 minutos, tá bom? É importante que você esteja dentro do grupo, o link desse grupo, se você ainda não acessou pelo celular ou está com dificuldade, você abaixa desse vídeo, se você assiste pelo YouTube, você pode estar acessando, tá bom? Se você é da... já é aluno, seja da mentoria ou da sala ao vivo, participe também, participe, tá? Eu quero fazer algo no final dessa super aula, tá bom? Eu costumo falar, e vocês sabem disso, e quem me conhece muito mais tempo sabe que eu não fico oferecendo sala ao vivo, eu não fico oferecendo mentoria, eu estou aqui fazendo um trabalho aqui, compartilhando conhecimento, mas você sabe que eu tenho mentoria, você sabe que eu tenho sala ao vivo, então fica à disposição, fica o convite para você participar. Só que no dia 4 e do 11, eu até estava pensando aqui, como que eu vou falar isso, né? Porque eu não gosto de chegar no final de uma aula, de uma live e falar assim, ó, entrem, tá aqui meu produto, aqui, tal, tal, tal. Eu não gosto de ficar fazendo isso, tá ali, quem quiser participa. Mas dia 4 e do 11, eu acredito que diante de tudo aquilo que eu vou te apresentar, todo conhecimento, né? Vai ser muito conhecimento, muito ouro mesmo, que eu vou despejar em forma de conhecimento, eu acredito que eu não vou te vender nada. Eu acredito que é você que vai querer fazer parte desse projeto, tá bom? Então aproveite, tá bom? Aproveite, né? Nós como operadores no mercado, e daqui a pouco a gente vai falar do dólar, o que a gente tem que fazer no mercado, né? A gente tem que comprar barato, né? O que a gente fez no índice sexta-feira? Comprou barato, né? Então é importante que você participe desse dia 4, né? Porque você vai ter várias coisas aí. Na verdade, você vai ter uma aula de uma mentoria, né? Tá bom? Então vamos lá. Mas vamos lá então, pessoal. Então o que que nós tivemos nessa sexta-feira? Uma sexta-feira absurda, tá bom? E antes de lembrar dessa sexta-feira, o que que eu quero lembrar junto de você? O que nós tivemos rapidamente na quinta. Na quinta-feira eu fiz um recap com vocês sobre o fechamento do dia, né? Nós não fizemos nenhuma operação no dólar e foi o primeiro dia negativo na semana no índice futuro, 200 pontos na quinta-feira. Nessa aula, se você não assistiu, você precisa assistir, porque como eu falo, não é um recap, eu faço uma aula, eu comento, né? O que fazer após um dia de loss? E lá eu trouxe cinco pontos, é um passo a passo pra você de fato aprender como você reage um dia. E eu vou me atentar ao quinto ponto aqui com vocês. Quinto ponto eu falei assim, é que a gente precisa, se não me engano é o quinto ponto, eu falei a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa continuar seguindo o nosso método. Pô, se eu seguir na, 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 nos dias anteriores, né? Segunda e quarta-feira foram dias que deram mais de mil pontos. Na segunda-feira dessa semana teve trade no dólar de 80 pontos, se eu não me engano na quarta-feira acho que deu 40, agora eu não lembro agora, acho que foi 40 pontos, né? Sexta-feira agora, né? Vamos lá lembrar, 60 pontos em único trade, eu vou mostrar aqui pra vocês todo o racional dessas oportunidades e todo o racional de todas as demais oportunidades no índice futuro. E foi uma semana sensacional, meus amigos. Sensacional, né? Tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida que você fique, compartilha aqui abaixo, tá bom? Lembrando mais uma vez o link, conteúdos, você que não me segue, comece a me seguir também, se inscreva aqui no canal do YouTube, tá bom? E vamos pra cima porque tem muito conteúdo, tá bom? Fica até o final dessa aula porque eu já vou fazer o quê? Uma pré-análise das expectativas para a próxima semana, então tem muito conhecimento. Eu vou tentar aqui não levar muito tempo, tentar ser bem dinâmico, bem objetivo nas oportunidades, nas leituras aqui. E só lembrando, né? Eu gosto de falar, né? Eu gosto de explicar, né? Então é... Esse é um detalhe, né? Essa aqui é uma comprinha que foi feita, aí teve o trade do dólar aqui também, né? Vamos ver onde que tá o trade do dólar. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Aí, ó, trade do dólar. Eu falei ainda no final da sala, eu falei assim, gerencia a operação, né? Vou mostrar pra vocês que o dólar não teve quebra de estrutura pelos cinco minutos. Nós compramos aí praticamente na mínima, dá pra dizer que é a mínima do dia, né? Saída no topo, né? Após gerenciar o trade, né? Teve mais uma compra que eu fiz. Teve a venda de 700 pontos. Cadê a venda de 700 pontos aqui, cara? Será que eu acho que tem ainda a venda? Aí a vendinha de 700 pontos, né? Trade da abertura, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Então, é... Tornar dinâmico. Será que começa pelo dólar, índice, dólar, índice, dólar, índice, índice, né? Começar pelo índice aqui. Então tá aqui, pessoal. Índice futuro, é... Dia fantástico, tá? Eu vou começar aqui mostrando pra vocês, eu vou apagar a fibra de inflexão, tá? Pessoal, boa parte das coisas que eu vou fazer aqui e que eu sempre faço nos recaps é o que, pessoal? É considerar coisas que foi falado na sala, tá? Antes daquilo acontecer, tá bom? Antes daquilo acontecer, tá bom? O alvo cravado na inflexão, falado antes. Teve uma inflexão pra alta também, não cravou, mas foi falado antes. Teve o 7,640 cravando, foi falado antes. Expectativa de topo duplo, expectativa de topo duplo, antes de romper fundo, quando ele tava aqui ainda, antes dele chegar no topo, eu falei. Tem essa expectativa de topo duplo. É... Poderia cravar o 7,640 e... Poderia cravar o 7,640, tentar fazer aí um topo duplo, falhando o máximo e voltar a perder a mínima e ir lá pra baixo. Falado antes de acontecer também. Por que que eu gosto de especificar isso, pessoal? Porque eu vou ser bem sincero, isso talvez, pra alguns que estão assistindo esse conteúdo, vão falar assim, Vitor, desculpa, eu não concordo. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Tem muita coisa que eu não concordava à medida que eu fui aprendendo, tá? Tem diversas coisas, né? É... E essa é uma delas. Então, eu não tô falando que você tem que mudar aquilo que você tá fazendo de uma hora pra outra. Mas você tem que abrir um pouco a cabeça, porque a gente tem que tá constantemente aprendendo. E o que eu vou mostrar pra vocês, e o que eu falo, e o que eu faço diariamente na sala ao vivo, e o que eu ensino dentro da mentoria, não são coisas que simplesmente eu acho, mas são coisas de fato que eu venho vendo no próprio gráfico e venho executando também com os meus alunos na sala ao vivo. É até engraçado, as pessoas falam assim, cara, como é que você tem segurança pra fazer esse tipo de trade? Teve uma pessoa que me chamou, algumas, né? E uma dessas pessoas, ela contou, cara, eu já passei em tanta sala, tanto conteúdo, cara, e assim, eu vou voltar pra tua sala, cara. Eu vou voltar pra tua sala, porque assim, cara, é impressionante a capacidade que você tem de acreditar no teu próprio método e realmente dá certo, cara. É impressionante. É impressionante ver que você não toma stops altos, cara. E é impressionante que constantemente você surfa, não é uma ocasião. E outro detalhe também, algumas pessoas acham que a gente vai ficar caçando aqui um trade. Ah, eu vou vender aqui, deu vendo, vendo, vou segurando, aí ele reverteu, faço um médio. Não é isso. Ou ficar caçando o trade, né? O que aconteceu na quinta-feira? Tomamos dois stops por risco. Qual que é a diferença do stop de risco de quinta pra esse trade aqui de sexta no 7,640? Nenhum. Os dois são trades por risco. E se há contexto pra executar, por que que eu não vou fazer? Tá bom? Ah, só um detalhe, tá? A venda aqui, eu fiz a leitura, dei uma saídinha da tela, voltei aqui rápido e ela foi se formando e eu vou falar um detalhe pra vocês aqui, tá? Eu vou... Eu não sei, cara, por que eu venho... Aqui a gente já vendido já, né? Eu acredito que eu não vendi aqui, pessoal. Porque, de fato, assim, é... Sabe sexta-feira? Você... Cara, eu peguei meus 700 pontos, não vou querer mais nada, né? Tá? Então vamos fazer uma leitura rápida aqui, daí pro... Pro conteúdo aí absurdo, que eu vou trazer os detalhes pra vocês. Então teve aqui uma venda da abertura, tá? Eu já vou especificar qual que foi basicamente o ponto dela. Depois aqui teve uma possível venda por falha, teve também... Poderia ter entrado aqui por... É... Por micro quebra de estrutura, pelo 1, pelo intra 2, né? Daí depois o preço veio aqui embaixo e daí eu falei, caramba, do jeito que veio rápido esse preço, se eu não peguei a venda, a venda era muito técnica. É... A primeira eu peguei, tá? 700. A segunda aqui, teve aluno que entrou. Não tinha pego a primeira aqui que o aluno fez? Foi lá e... Pegou. Teve aluno que pegou só essa. Chegou atrasado na sala, pegou só mil... É, só essa venda e mil e duzentos, mil e trezentos pontos, né? Aí teve aqui essa captura de liquidez que eu já tinha comentado quinta-feira, caso ele voltasse aqui, ó. Certo? Eu já tinha comentado aí na quinta-feira e... daí depois ele volta aqui mais uma vez. Mapeei na sala isso aqui, você vai ver que tinha um ponto de memória do preço. Falei antes na sala também. E depois ele volta mais uma vez aqui, pessoal. Mais uma vez aqui. E aí o que que eu fiz? Comprei de novo. Deixei ordens penduradas, tá? Então deu mais 500 pontos aqui, né? É... Expectativa lógica de volar, tá? Então foi esse o movimento. Gente, pra muitas pessoas, isso aqui é um movimento feio, tá? Vamos ver quem tá operando por média móvel aí. Não tá dando certo, entendeu? Média móvel é ruim, Vitor? Vou ser sincero pra vocês, tá? Já foi boa operar por média móvel. Já foi o tempo que o mercado, ele tinha mais... É... Constância no movimento do dia, né? Ele tinha mais direção. Pode pegar o gráfico, se você estudar isso, vai ver que é difícil o mercado seguir dois dias consecutivos de forma direcional, só respeitando as médias curtas e não fazer nenhuma inflexão. É raro isso. Último ciclo que aconteceu e foi atípico, se você olhar pra 3, 4, 5, 6 anos pra trás aí, foi início de agosto. Foram 12 dias consecutivos de alta. Desses 12 dias, 11 dias, o preço não passou do 38.2 de correção de fibo do dia anterior. Então, realmente, absurdamente atípico. Até o cara que opera tendências médias móveis, ele vai ficar olhando que ele vai falar, não, cara. Não vou pegar não, cara. Tá louco, cara. Faz tempo que não vai na média, sei lá, média de 50, média de 200. Era isso que aconteceu com o preço. Então, uma situação atípica, né? Mas assim, o atípico, ele não é convencional. E a gente tem que olhar pro convencional, que que o mercado tem feito muito em índice futuro, inflexionado bastante em pontos de retração somados às estruturas do gráfico de 60 minutos, né? E é basicamente isso que eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Então, foi um dia excepcional, né? Tá? Teve 700 pontos aqui. Teve gente que não entrou na venda e pegou a compra aqui, surfou. Daí pegou a compra, daí teve gente que pegou a venda aqui também. Depois veio junto na compra aqui. Então, teve muita coisa. Primeiro trade, qual que foi a expectativa? Eu vou começar lembrando o que eu falei no pré-mercado. No pré-mercado, pessoal, tinha uma expectativa de cunha, né? Tinha uma expectativa de cunha aqui. Quando o preço rompe, ó, eu fiz esse mapeamento, ponto 1, ponto 2, tá bom? Joguei a linha de retorno aqui pra baixo, ó, tá bom? Antes disso, o que que o preço apresentava aqui pra nós? O que que o preço apresentava aqui pra nós? Uma retração nessa região. Tanto que no pré-mercado eu falei, pessoal, tenha condição de pegar o trade da abertura e a gente pode afunilar pelo 1 minuto pra pegar um quendo aí, um quendo de reversão aí, um quendo que realmente respeita aí, porque a gente tem o 61.8, a gente vai ter aqui a VWAP de um dia anterior, a gente vai ter aqui o fechamento do gap. Então, é de fato uma expectativa muito interessante pro preço respeitar aqui. Olha o que que tinha aqui também no passado, ó, pessoal. Se você for observar, você vai ver que aqui também tinha um fundo anterior. Olha aqui, ó, que bacana. Exatamente aqui um fundo anterior, ó, tá? Não chegou a tocar, mas aqui tem uma região aqui prévia de acumulação. ele retestou essa região. Então, tinha aqui, de fato, alguns argumentos técnicos interessantes, tá? Além disso, pessoal, é, bom, na verdade é só isso, né, porque a 200 estava aqui, ó, tá? A 200 estava aqui. Então, tínhamos vários argumentos técnicos aqui pra acreditar nessa oportunidade, tá? Se você olhar o gráfico aqui, não, esse é o gráfico ajustado. Ah, não, tá certo. É, então tinha vários argumentos técnicos aqui. Então, quando o mercado abre nessa região, qual que foi a minha expectativa? A minha expectativa foi entrar pelo um minuto e ir aonde? Pra mim, ele estava devendo, né, inclusive por confluir daí, né, trazer essa expectativa de confluência. Quando a gente pega a venda aqui, a minha expectativa era aqui, ó. Por quê? Porque aqui teve uma micro quebra de estrutura e ele não voltou retestar essa região, ok? Eu esperava esse reteste na própria quinta-feira pra sair comprada daqui uma vez e ele não tinha feito isso. Uma das coisas que eu sempre falo pros meus alunos é, você não precisa saber quando vai lá, você precisa deixar a região mapeada, porque em dado momento vai lá e indo lá, o que que acontece? Lembra que primeira coisa que você tem que fazer, dia 4, vocês vão entender muito mais isso, principalmente que não é aluno, você tem que trabalhar o topo do funil do meu método L2. Eu criei esse funil para o método L2. Foi uma maneira de atribuir uma lógica, uma sistemática pra gente poder o quê? Operar no mercado, pra que vocês também possam, né? Você pode customizar aquilo lá sendo meu aluno? Sim, não esquece de me citar, né? Pô, aprendi com o Bitão lá. Essa ideia, essa dinâmica, essa didática, essa metodologia. Então, se parte da definição, depois que você tem, sim, como definir um contexto, você aplica esses conceitos e aí você vai poder mapear no gráfico esses contextos aí, desde o gráfico diário, 60 minutos e 5 minutos. Tá? Então, feito isso, foi a partir desse momento aqui. Outra coisa que eu sempre falo que trade de abertura, ele não é condicionado, não é condicionado por uma vontade de, ah, já quero pegar o meu e sair fora do mercado aqui. Não. Trade de abertura, ele está condicionado aqui, a região de contexto, a localização do preço. Então, se tem elementos aqui que apresentam essa confluência, por que esperar pra entrar na operação? Ah, mas é mais agressivo, Vitor, eu concordo com você. Na quinta-feira a gente tentou fazer um trade de abertura, não acionou nossa ordem. Ok? Não acionou nossa ordem. Hoje, é hoje, é sexta-feira, o que que eu comentei sobre a possibilidade dessa rejeição, de trabalhar na venda aqui, né? Dosar a mão, pode dosar a mão, você faz uma adição aqui na máxima, stop aqui, ó. Você trabalha o preço nessa região, ele veio reto aqui. Tá? Então, esse foi o nosso primeiro trade, tá? Feito isso, o que que aconteceu, pessoal? Falei, olha, eu vou, deixei bem claro isso na sala, falei, eu vou gerenciar. Antes de, 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 de continuar nesse ponto, eu falei assim, pra quem não pegou o trade, vai ter que esperar o que? Vai ter que esperar, logicamente, um reteste lá em cima, ou um trap, uma falha, alguma coisa, você vai ter que esperar lá em cima pra você poder vender de novo, porque essa venda não tá bacana aqui. Aí, teve a condição o que? Da compra. Aqui tinha uma POC, tá? Nessa região, uma POC, aqui também tinha uma acumulação prévia, e se você observar aqui, ó, esse candle aqui, o candle 3 dos 5 minutos, ele retestou essas máximas, certo? Teve uma quebra de estrutura aqui, ó, ele voltou a validar aqui como fundo mais alto, e aqui sendo o topo anterior, então ele trocou polaridade nessa máxima. Naquele momento, eu falei bem assim, pro pessoal na sala, falei, meus amigos, eu não vou zerar a venda, eu gerencio o trade, eu gerencio o trade, logicamente, guardei uma parte do dinheiro aí, 700 pontos. Quem tá líquido, pode pegar a compra? Pode. Vitor, mas assim, pô, você fala que pode, mas você não vai entrar no trade, porque eu estou na venda, só que eu alinho tudo isso dentro da sala, eu falo assim, eu não vou continuar deixando de comentar expectativas, eu acredito que talvez eu teria entrado nessa compra, acredito que talvez sim, ok? Se não tivesse vendido, teria pago aí a, logicamente, a ponta compradora. Teve alunos que pagaram, o que eu comentei? Um pra um, ou se ficasse enroscando na VWAP aqui, gerencio o trade, porque ele pode só segurar na VWAP e pivotar. Só que ele começou a mostrar força. Só que ele começou a mostrar força, pessoal, com um detalhe aqui, meio estranho. Qual foi esse detalhe? É isso aqui, ó. O volume financeiro, ó. Pode ver que o volume não acompanha o preço. Divergência. Falei isso na sala, falei divergência, tem que ficar atento aí. Antes dele romper topo, falei, pessoal, tenho 7,640 dessa pernada, não vou vender. Tem a possibilidade de eu vender o RTS da máxima, até daria para vender sim, ou fazer uma adição para quem tinha vendido a primeira vez. Tem a condição de vender no 7,640, que é mais agressivo. Foi nesse momento que eu acho que eu fui na cozinha pegar algo para comer, eu não lembro, ou tinha ido no banheiro, ou foi as duas coisas, né? E aí o preço simplesmente vem aqui e cravar a retração do 7,640. Eu sempre falo para vocês que do 6,1 ao 7,640 é um dos pontos mais baratos para você entrar num trade, tá? Seja na compra, seja na venda. O stop de quinta-feira que eu tomei, os dois stops foi na região de 6,1,8 e 7,640. Qual que é a diferença para o trade de hoje? Ou aqui, tanto da abertura quanto esse retesta aqui em cima? Contexto, meus amigos. Entendeu? Então, só que assim, é muito interessante porque quando você perde, você perde pouco. É um stop de 100, às vezes 90, às vezes 80 pontos, às vezes 115, 120, às vezes estourar muito, né? Que é uma faixa de stops que é, não é convencionalmente que a gente toma acima de 200 pontos, um único, né? Ok? Na quinta tinha sido um de 115, um de 155. Barato demais, entendeu? O preço chega nessa região e aí que muitos têm dúvidas. Semana retrasada, se não me engano, ou semana antepassada, eu fiz uma aula, cinco tipos de entrar em um trade. Se eu te perguntar, você que está assistindo aí, você assistiu essa aula? Não assistiu? Conteúdo de mentoria. E aí quando chega numa região entre 7,640 e 6,1.8, você não sabe o que fazer. Apresentei uma mega de uma aula. Se você não consumiu aquela aula, ah, Vitor, mas sempre vai ser daquela maneira? Não. São cinco potenciais formas. Só que aquilo ali já vai te ajudar o quê? A canalizar o quê? Interpretação do preço na região. Por exemplo, aqui. O preço poderia ter caído a partir desse ponto do 26 aqui? Poderia. Poderia, foi uma vela rejeitando bonita. O preço subiu com volume fraco? Ah, eu poderia ter, sei lá, vendido o reteste da máxima aqui, o stop com gordura. Também. Várias. Eu sempre falo que não precisa ser tão perfeito os candles aí na região. A partir do momento que ele está na região, ou seja, ele está no devido contexto, né? Inclusive aqui estava no topo do canal, dos cinco minutos, com 7,640, com fechamento de gap do dia anterior. Pô, tinha bastante argumento técnico aí, né? Não teria como negar essa oportunidade, né? E aí teve uma situação pelo minuto. Essa aqui eu desenhei, né? Quando eu voltei para a tela, ele já tinha testado lá em cima. E daí eu até falei, eu falei assim, olha, não duvido nada que tem alunos aí que já estão mais tempo no projeto ou passaram na mentoria, que eles vão meter já. Ou já estavam vendidos, né? Porque ele puxou rápido aqui, ó. E aí, nesse momento aqui, eu fiquei esperando um reteste da máxima. Só que tecnicamente falando, não precisava desse reteste. Porque aqui foi a quebra, daí você foi explicando isso na sala, né? Falei aqui foi a quebra de estrutura, certo? Ele quebrou a estrutura, eu marco o topo anterior, coloco uma ordem de venda bem no topo anterior, com o stop aqui na máxima. Ele teria pego, ó. Seria uma venda com um míseros... 120 pontos de risco para pagar 1.500. Ok? Então, pronto. Ele fez a microquebra. Vitor, quando eu posso usar um minuto? Quando ele está em uma região de contexto já validada pelos 60 minutos ou pela perspectiva dos 5, tá? De preferência pelos 60. Aí você pode encurtar um minuto. O que muitas pessoas falam? Ah, mas um minuto é delicado, um minuto dá muito ruído. Aquilo que você chama de ruído... Simplesmente é uma potencial manipulação, ou pelo menos pode ser uma potencial manipulação que pode te dar uma mega, uma linda oportunidade, uma forma de entrar num trade que vai ser espetacular. Porque talvez ele esteja induzindo outros operadores a entrar para um lado contrário, a acreditar aqui na continuidade. Só que não olhar um contexto, não olhar onde o preço se encontra. E aí você vai o quê? Ao invés de pegar o risco, que também não seria errado, você reduz para um minuto, para dois minutos e busca microquebra de estrutura. É quando a sequência de topos e fundos ascendentes é rompida. Ou a sequência de topos e fundos descendentes ou ascendentes, né? Qualquer uma das duas é rompida. E aí você vai buscar por retestes. Exatamente onde falhou o pivô. Pode ver, exatamente onde falhou o pivô. Então já grave isso aqui, porque daqui a pouco você vai ver lá embaixo. A mesma coisa que aconteceu, ó. Então aqui era um topo, não quebrou a estrutura. Aqui é o topo, arrasta para lá, ele rompeu, show de bola. Quando rompe, isso aqui passa a ser o fundo mais alto, certo? Então quando ele, quando rompe aqui, né? Aqui passa a ser o fundo mais alto. E quando ele volta, temos a quebra de estrutura. Eu marco o ponto do último pivô, a máxima do último pivô e faço o quê? Deixo a minha ordem pendurada com o stop lá na máxima. Vitor, esse tipo de entrada precisa de candle? Não. Trades de risco é interessante. Esse trade aí que ele teve a quebra? Não. Tá bom? Não precisa esse detalhe adicional, tá? Beleza? E o que aconteceu? Entregou a queda, uma belíssima de uma queda. Preço fazendo um barra a barra absurdo aí, ó. Entregando lá embaixo, né? Tem um detalhe, pessoal, que eu acabei pulando. Quando aconteceu a compra aqui, o que eu comentei? Falei, ó, pode vir para romper topo. Você vai pegar a mínima do dia com o máximo aqui. Projeta a inflexão para cima. O preço continuou seguindo? Não. Só que aí quando ele veio para baixo, que eu falei. Agora o processo é inverso. Tá? Então você vai pegar a máxima do dia. E antes de romper, tá? Antes de romper. Quem estava na sala, pode acompanhar tudo antecipadamente. Sem gráfico parado, tá? Aí o que acontece? Veja que aqui, ó, era a mínima e aqui a máxima. Ou seja, aconteceu uma inflexão. Uma inflexão no mercado. Tem três tipos de projetar FIB. Eu criei uma metodologia para poder aplicar FIB. Eu chamo de PIP, né? Que é pivô. Pode ser pivô. Inflexão. Que para mim é uma das melhores formas de projetar. Vitor, mas as projeções não é a mesma coisa? Espelhamento, inflexão. Eu trouxe essa metodologia. Eu criei esse passo a passo. Dando um adjetivo, uma nomenclatura. Para que pudesse ficar muito mais claro na hora de você que está do outro lado aí aprendendo. Para você poder aplicar, entendeu? Para você não ter viés. Será que é desse ponto aqui? Será que é dessa máxima? Será que eu puxo essa FIB? Será que eu não puxo? Claro, não vou entregar o conteúdo aqui. Porque senão ficaria um bom tempo aqui explicando sobre isso, tá bom? O outro P seria de perna alternada. Ok? E o E seria de espelhamento, tá? Cada um tem sua função dentro do mercado, tá? A melhor delas para mim... Aliás, não a melhor, mas é que eu gosto mais e comumente, mais costumeiramente, como eu costumo cravar, é a de inflexão, né? Então, quando nós fizemos isso, né? A Maiele voltou a romper fundo e a gente projetou essa FIB antes. Pegamos da máxima, da mínima. O Alva era a meia 1.8. Olha que foi a mínima do dia. Exatamente cravada. E aí, quando o preço vem reto aqui, ó. Eu até falei para o pessoal na sala, eu falei, eu não vou comprar no meio do caminho. Não vou comprar no meio do caminho. Porque o preço está vindo forte, ele tende a vir buscar liquidez aqui. E foi exatamente, confluiu, né? Região com região. Alvo de FIB foi aqui. Quando ele chegar aqui, o pessoal na sala, vão comprar, vão comprar. Eu fiz uma comprinha por risco, né? Fiz uma comprinha por risco. Reduzi um pouco a mão, mas fiz, tá? Ele fez um micro pivô. Quando o 51, ele retesta aqui a região. Eu não gosto muito, assim, em movimento forte, entrar num pivô já. Eu gosto num pivô, assim, contrário, tá? Se for um pivô de baixa, preço caindo. Fez um pivô de baixa aqui, está na região potencial de reversão. Eu pego a falha aqui embaixo, é outro 500. Eu não gosto muito quando o movimento vem direcionalzão e ele faz só um pivô, assim, ó, pra mim tentar pegar aqui ou pegar um rompimento. É muito arriscado, tá? Eu fico bem receoso. Ou reduzo a mão, como foi o que eu fiz, de fato, nessa sexta-feira, tá? Preço vai lá e, logicamente, ele tende a parar, pessoal. Fundo anterior, uma troca de polaridade, um ponto que era uma região aí, potencial de demanda. E foi exatamente onde parou, ó. Logicamente, você tá na compra, você vai vender? Não, nesse momento foi que eu saí da tela, tá? Saindo da tela, pessoal, antes disso, no fechamento da sala, eu falei pros alunos, pessoal, olha o dois minutos, tanto dois ou cinco, mas o dois já dá pra ver que aqui marcou uma região de demanda, tá? Uma região de demanda, tá? Presta atenção num detalhe, tá? Na aula do dia quatro eu vou falar mais sobre isso, tá? Você precisa analisar o gráfico diário, né? Ver onde que tá o gráfico diário, onde que o preço está no gráfico diário. Aí você vai pro gráfico de 60 minutos e você vai pro gráfico de 5 minutos. Tem um momento que o preço vai estar no ponto mais barato, entendeu? Ok. Extremidade é a melhor coisa. Tem um momento que ele vai estar aqui no fundo do diário pelos 60, só que no 5 ele vai estar no topo. Olha que doido, né? Tem gente que não entende isso. Ele vai estar no topo dos 5, entendeu? Entendeu? Sempre ele vai estar alinhado na extremidade do diário dos 60 e do 5, a mesma extremidade seja pra compra? Nem sempre. Mas haverá momentos que isso vai acontecer. Aqui o preço tá numa região bem interessante pra compra no macro, né? Numa retração meio a 1.8 macro. Não sei se vai acabar respeitando, tá? Ou também não, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso com vocês. Aí tem outro detalhe, aí ele fez o pivô. Aí o que eu comentei na sala? Eu falei, pessoal, ele tende a voltar aqui, tá? Beleza? Porque como ele veio, testou a região e subiu rápido... É natural que ele possa vir e retestar. Mais uma vez. Qual o tipo de entrada? Eu poderia tanto... Eu sempre falo isso, né? E aquela aula da semana da antepassada, os 5 tipos de entrar no trade, eu sempre comento isso, né? Eu não sei se o preço vai testar, a mínima vai. Eu preciso saber, aqui tem uma região? Foi a que eu marquei. Eu marquei exatamente essa região aqui, ó. Micro região de demanda. Acima de uma região de captura de liquidez. Confluindo no alvo de espelhamento de 61.8. Então se ele retestasse aqui, eu já poderia comprar a corda aqui, ó. Quando ele volta aqui. Foi o que eu fiz. Eu deixei uma adição nessa região. Deixei mais uma entrada pra poder surfar. Por quê? Porque é a base de um pivô, né? A base do pivô. E esse pivô tá dentro de uma região, que é uma região de demanda. Que é uma região potencial pra compra. Que é uma região que tende a ter desequilíbrio entre compradores e vendedores. E o que os compradores tendem a ter o que? Mais força. Ok? E o preço volta exatamente ali. Sensacional. Sensacional o que ele fez. E aí foi o quê? Comprar. Comprar. Comprar por risco no book de ofertas. Depois ele volta aqui novamente, ó. Então ele se desloca aqui cerca de 300 pontos. E volta pra região. Ou seja, voltou a retestar mais uma vez. Muita gente vai querer fazer aqui. Muitos operadores vão querer fazer o quê nessas mínimas? Vender. Vender. Vão ficar olhando pras médias móveis. E vão querer vender. Vão tentar vender fundo. Não penso em pegar uma falha lá em cima. Uma captura de liquidez. Aguardar o preço lá. Então não seja esse tipo de operador, né? E aí esse trade demorou. Mas acabou entregando. Certo? Claro que aquilo ficou meio mascado aqui, né pessoal? Bom. Antes de falar do dólar. Eu vou falar rapidamente que esperar do índice futuro. Ah, pessoal. Assista essa aula, tá bom? Se você não tem link, você peça. Peça pra alguém da minha equipe. Entra no grupo lá. Eu vou enviar novamente essa aula aí. No grupo lá pra vocês, tá bom? Mas assim, pessoal. É... Muita gente se preocupa com o que o candle tá fazendo aqui. Tá bom? É errado? Não. Eu, pra mim, o que é mais importante é qual a faixa de preço. Tá? Qual a faixa do preço que ele tá? Porque daí quando eu chegar na região, às vezes eu... Tem vezes que eu espero um candle bonito e às vezes não dá aquele candle bonito, gatilho, né? Que a gente costuma falar, tá? Então, muito cuidado esse negócio de esperar o candle ali, tá? Esperar o candle, tá bom? Ah, Vitor, mas como que eu devo fazer? Dia 4, você vai entender melhor. Ou mais um detalhe. É... Essa aula da semana antepassada já ajuda bastante. Tá? Mas é importante que... Eu falei que não é a coisa mais importante, mas também não é que não seja na hora que você vai entrar no trade, se você vai esperar o candle, gatilho ou não. Mas acredito que você tem que buscar estudar muito bem o comportamento dos preços. Porque estando, de fato, naquela região com potencial entrega de movimento, ou potencialmente pode ter ali uma inflexão, uma reversão, uma continuidade, talvez se você preocupar tanto com o gatilho que você vai entrar, talvez em alguns momentos não vai vir o caso. Por quê? Porque você vai estar entrando pela região, muitas vezes sem candle, pendurando a ordem. Pendurando a ordem. Venda de segunda-feira no dólar. Sabe quanto que andou aquele dia o dólar? Ele andou, se não me engano, 83 pontos. 82,5 foi o MAP daquele dia, máxima exposição positiva. 80 pontos foi o resultado que eu ganhei. Meio ponto foi o que ele chegou a ficar negativo. Tá entendendo isso? Absurdo, né? Foi apregoado, a gente apregoou, ele veio buscar, ativou e surfamos. Tá? O que a gente pode esperar aqui, pessoal? Eu tô acreditando... Se bem que o gráfico diário aqui, ele tá com uma expectativa pra queda, tá? Olha como fechou o gráfico diário aqui, ó. Expectativa pra queda. Ele pode continuar seguindo aonde? 7,640. Tá bom? Só que aí você pensa, pô, então é venda? É segunda-feira? Calma lá. No diário é... Assim como já era aqui também, tá? Já era aqui também, ó. E segurou na região. Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ele pode armadilhar a mínima de Siquendo e voltar aqui pra essa região. Fica respeitando essas máximas e essas mínimas. Eu sempre falo pra vocês, e dia 4 também, anota aí, tô falando e repetindo pra você gravar. Mas dia 4 você vai o quê? Você vai entender muito disso. Não é porque no gráfico diário tá a tendência de baixa que você vai vender em qualquer ponto. Uma tendência de baixa tem seus pontos e regiões pra vender. Só que também tem pontos potenciais que você pode olhar pra compra também. Então, assim, tem como operar contra a tendência de um gráfico diário dentro de uma estrutura dos 5 minutos que condiciona uma quebra pra alta? Pode sim. Tá? Então, não é de uma forma aleatória. E outro detalhe também, não é porque tá na tendência de baixa em qualquer tempo gráfico que você vai fazer uma venda em qualquer lugar. Por exemplo, aqui, né? Aqui, pra mim, talvez as vendas nessas regiões sejam caras. Tá bom? Então, pô, onde que pode ser as regiões boas aí pra venda? Primeiro a gente tem que passar nos 60 minutos. 60 minutos aqui é uma bela de uma região ainda de demanda, tá? Tá? Aqui é uma região de demanda, porque ele quebrou a estrutura aqui, ó. Certo? Ele ativa essa mínima, volta a romper máxima, tá? E quando ele vem retestar essas regiões, ele vem capturar liquidez. Então, inclusive, sexta-feira... É... Inclusive, aliás, na segunda-feira, a gente pode ficar atento para compras aqui nessas regiões. Comprar falha ou esperar quebra de estrutura pelo 2 minutos, pelo 5. Tá bom? Por risco, talvez seja realmente mais delicado, tá? E aí, logicamente, vendo ele retestar essas máximas. Essa região vermelha eu vou deixar aqui, tá? Porque o preço veio acelerado pra baixo. Então, aqui tem um ponto de liquidez. Tem um ponto que pode ser especulado pra voltar a retestar, ok? Por isso que eu já deixo ali. Então, você viu que no gráfico diário, nos 60 minutos, tá delicado pra vender já aqui. Já um pivôzinho nos 5 minutos já de ser vendido. Tá vendo que tá delicado? Agora, eu posso fazer uma venda acreditando na expectativa do gráfico diário de seguir na queda. Mas, olhando nos 5 minutos, é olhar novamente pra essa troca de polaridade. Preço voltar aqui, retestar, fazer um trap dessa máxima, tá? É um ponto interessante. Outro ponto que você já deixa marcado aqui em cima. Um reteste nessa região. Por quê? Porque quando ele tem quebra, pessoal, e ele não volta a capturar liquidez pelo 5, pode ficar atento. Que, em dado momento, ele pode voltar. Observe aqui, tá? Olha aqui, ó. Ele não voltou a capturar liquidez. Ou seja, ele ativou um pivô, rompeu e esticou. Após quebra, ele não voltou a retestar. E tem momentos que o preço vai trabalhar. E depois, em dado momento, ele vai voltar a testar essa região. Então, essa região é uma região potencial pra olhar pra ponta vendedora. Claro que isso é uma pincelada aí, daquilo que pode acontecer na segunda-feira, né? Todos os mais detalhes aprofundados e com mais tempo, tem o nosso pré-mercado ao vivo aí, todos os dias, começando de forma antecipada, tá? Inclusive, amanhã eu vou começar aí às 8h20. Eu vou abrir às 8h20 aqui a sala. Tá? Vamos ver como que vai estar a galera aqui. Se a galera ainda não tivesse atentado aí, porque toda segunda eu quero começar cedo, né? Os demais dias, 8h37. Segunda, 8h20. Por quê? Porque eu tenho muita coisa pra falar. A gente vai analisar o semanal, a gente vai mapear os ativos do macro, passar o gráfico diário, revisar os pontos, entendeu? Então, é muito importante, beleza? Mas tá aí, pessoal. Tá aí, então. Ah, inclusive, eu vou fazer assim. Se você quer ter acesso ao vídeo de abertura... O pré-mercado da abertura, perdão, é o pré-mercado da abertura dessa segunda-feira, eu vou dar um jeito de compartilhar esse acesso. Nem que seja por YouTube, tá bom? Então, fica atento. Segunda-feira agora, que dia que é segunda-feira? Dia 20... Dia 21. Tá? Fica atento, tá? Se você estiver dentro do grupo, você vai receber o link do YouTube pra ter esse acesso a esse pré-mercado, tá bom? Eu vou abrir a live pelo pré-mercado, tá? Nessa altura do campeonato vai ter que ser pelo YouTube, tá? Eu não consigo fazer pelo Zoom. Eu ia ter que separar aí, mas não vou conseguir, tá bom? Então, vai lá pra esse grupo aí. O link vai estar aqui embaixo, aqui da descrição, pra você ter acesso, tá bom? Inclusive, tá dando alguns probleminhas de acessar esse grupo. Sempre que você clicar no link ali, é um problema do Instagram. Não é do nosso número, não é do nosso grupo, tá? Você vai clicar ali. Daí, no canto superior direito, tem três pontinhos. Você vai clicar em abrir navegador externo. Você vai conseguir tranquilamente entrar no grupo, tá? Então, foram essas expectativas aqui. E, logicamente, pra amanhã, eu vou, sim, olhar pra essa região aqui, ó. Como uma região potencial para a ponta compradora. Vendas, eu posso beliscar uma vez aqui. Tem troca de polaridade, voap do dia anterior, fundo anterior, tá bom? Então, são pontos aí que a gente deve ficar atento, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem... Aliás, se tem não, né? Onde está a POC aqui, ó, do dia. É, não deu certo. POC de sexta-feira. Aí. É, tá aqui embaixo a POC, ó. Tá aqui embaixo. Bom, é isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E vamos para o dólar futuro. Pessoal, o dólar foi insano. Meu Deus do céu. Na verdade, os dois, né, pessoal? O dólar foi insano, né? E aí, você pergunta, como é que você comprou ali, fi? Como é que você comprou ali, cara? Como é que você teve confiança para comprar ali? Sinistro, tá? O dólar a gente vem amassando aí. Semana passada foi uma das semanas que eu, por perder um trade de 70 pontos, que a análise foi cravada na sala, mas eu perdi, tirou, fez com que fosse uma das semanas com menos lucro no dólar. Mas, mesmo assim, a gente fechou ainda com uns, acho que uns 40 pontos ainda. Tá bom, né? Tem, tem um ambiente por aí que a meta é 20, 30 no mês. Aí, qual que foi a leitura aqui, pessoal? Trap dessa mínima, tá? É, só que antes do trap, você vai observar que exatamente aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Ele fez a quebra, tá? Aqui em cima, ó. Esse topo aqui, ó. Então, quando ele fez a quebra aqui, esse fundo anterior ficou o ponto da falha, somado a rejeição e o ponto ímã aqui. Então, eu comentei na sala, eu não vou esperar o rompimento da mínima, tá? Caso aconteça, entramos por trap. Caso não aconteça, vamos ficar atentos aqui a antecipar a compra com o stop na mínima. Até comentei, daria para a gente antecipar aqui e deixar o stop na mínima lá? Até poderia. Mas como ele abriu de forma volátil, né? Já abriu o preço ficando lá embaixo. O que que a gente fez? Tentou pegar aqui e foi uma das dicas que eu dei. Tentar antecipar pelo 1, pelo 2 minutos. Não esperar o 5, né? Tanto que o 5 foi aí. Então, é o contexto que eu falo para vocês, né, pessoal? Você vai vender aqui, ó. Qual que foi um dos poréns que eu falei na sala? Falei, pessoal, tem um porém aí, que é o quê? Preste está muito próximo aos topos do que as mínimas. Então, pode ser que a gente tome um stop aqui, ele venha falhar isso aqui, a gente tome um stop? Pode ser que sim, tá? Mas eu acredito que a gente, acredito que o dólar vai fazer uma movimentação aí, voltando e retestar, pelo menos aí montando um triângulo descendente. Foi isso que eu falei. Por isso que eu comentei que a expectativa seria pelo menos 40 pontos, né? A partir do momento que a gente entrou no trade, a gente puxou ali a expectativa, ele estava dando 43, se não me engano, nessa região. Então, a gente pegou por aqui, ó. Tá? Teve aluno, para você ter ideia, que comprou 1,5, 2 pontos da mínima do dia, tá? Antecipou lá embaixo. Trade da abertura, você vê o que é confiar no método, né? Doideira, né? E daí está aqui, ó, pessoal. Na verdade, eu falei 1 minuto a compra, né? Mas foi aqui na região do 2 minutos. Então, ele puxa forte e volta a retestar aqui e acabou indo para alta, tá? Não tem muito o que falar no dólar aqui a respeito de questão de entrada, né? E depois ele veio para alguns cenários aí mais delicados. Entre as médias, ele ficou aqui trabalhando enroscado. A gente deixou adições aqui para caso o dólar voltasse a retestar, a gente puder comprar mais após parciais, né? E aí tem outro detalhe que eu apresento para vocês também, que algumas pessoas perguntaram por que você não zerou o trade. Porque existe uma máxima, pelo menos para mim, que é trade e não se zera, se gerencia. Como assim gerenciar? Você tem que ter maneiras de gerenciar o trade. Eu vou gravar uma aula para vocês aí, gratuita, de como gerenciar, como conduzir trades de forma técnica. Tem gente achando que... Não que não seja importante, mas tem gente colocando na conta do emocional na hora de segurar um trade, ao invés de colocar na técnica. Quando você briga com a técnica, você dá lógica para ela. Você dá razão, você dá raciocínio. Quando você briga com o emocional, você não tem muita base. Então, tem gente colocando na conta do emocional, do emocional, aquilo que é o que? É racional. Pode ser, pode trabalhar emocional? Pode. Não estou falando que não é importante. Mas quando você olha para o preço de uma forma dinâmica, de uma forma técnica, fala assim, pô, eu vou gerenciar o trade em topos e fundos ascendentes. Eu preciso saber o que são topos e fundos ascendentes. Ah, um fundo mais alto confirmado. O que é um fundo no meu trade system? Como que eu determino isso daí? Eu tenho a minha maneira de fazer isso. E eu classifico da seguinte maneira. É simples aqui, mas nessa aula vocês vão entender aí, quando eu gravar esse conteúdo aí de gerenciar trade, as formas, porque tem mais de uma. Sempre que o preço aqui estipou, corrigiu, isso aqui ainda não é um fundo. Ele só passa a ser um fundo mais alto se tiver a máxima anterior sendo rompida. É o que aconteceu aqui. Então, ele corrigia. Aqui era o fundo mais alto? Não, mas quando eu rompia, aí sim, rompia a máxima, fundo mais alto confirmado. Aqui, fundo mais alto confirmado, porque rompeu aqui. Aqui, corrigiu, corrigiu, enganou. Tem aqueles, ah, vou proteger já. Aí você fica de fora do trade, porque quando ele voltou a romper lá, aí ele fez aqui, o 55. Fundo mais alto confirmado. Fundo mais alto confirmado. Corrigiu aqui a correção leve, né? Rasa, mas depois rompeu também. Fundo mais alto confirmado. Corrigiu, rompeu, fundo mais alto confirmado. Entendeu? E eu tive que sair do trade do dólar, cara. Chegou a bater 62,5. Tive que sair dele, porque a base técnica que eu uso não funcionou. Anota essa dica importante. O dólar é muito mais consistente nos movimentos dele. O índice, não. Inclusive, quando a gente estava na sala sexta-feira, eu falei por vários momentos. Pessoal, o dólar, ele é mais cadenciado. O índice, ele pode ir lá em cima, falhar, voltar, falhar a mínima de novo e voltar de novo. Falei isso na sala sexta-feira. Até, inclusive, isso que aconteceu no índice, né? Já o dólar é mais cadenciado. Então, dá para você acreditar mais nesse fluxo financeiro, né? O dólar é um ativo que ele impera muito essa questão do fluxo. E, em boa parte das vezes, ele tende a ser o quê? Um fluxo direcional. Porque tem pessoas que você vê falando... Eu acho engraçado isso aqui. Porque, às vezes, você pega um mercado e fica aqui, né? O mercado fica aqui, ó, zoando. Daí o cara fala assim, Ih, mercado sem liquidez. Ué, por que que está sem liquidez? Não, porque está lateral, está falhando aí, se está sem liquidez. Não, não é sem liquidez. Pendura uma hora para ver se vai consumir aí. Consumiu, tem liquidez. Deu muito spread? Não, consumiu. Então, tem gente que está interpretando errado e tem gente que está até ensinando a geral aí de forma errada. Liquidez é uma coisa. Aí, existem, digamos assim, eu poderia dividir em facetas de liquidez. Porque o que acontece? Liquidez, o que acontece? É basicamente eu ter uma contraparte para a minha ordem. Aí, eu tenho liquidez, entendeu? Eu vou vender um carro. Tem alguém querendo comprar? Ah, uma pessoa, vou citar aqui um... Não um dado comprovado, mas veio na minha cabeça aqui. Ah, uma pessoa quer vender um carro. E existe uma média no Brasil aí que você demora 10 dias para vender um carro. Ou seja, a tua liquidez não é tão rápida, porque você vai ter que vender e esperar 10 dias. No índice, não. Se pendurou a ordem, já consumiu. Liquidez imediata. Agora, uma diferença é que as intenções desses comprados ou vendidos, muitas das vezes, ela não é direcional ou não se soma no maior todo para o único dos lados no mercado. Por isso que ele fica assim. Mas a liquidez continua existindo, seja um movimento direcional, seja um movimento lateral. Então, a liquidez sempre está ali. A diferença é a intenção para um dos lados, para a compra ou para a venda. Tá bom? Você pensa assim, ah, tem trader que está aí operando para o mercado ficar lateral. Ou ele está reacumulando, ou distribuindo, ou acumulando, ou redistribuindo. Algo ele pode estar fazendo nessa região. Mas ele operando de forma lateral, não. Ele deve estar ali realizando no topo, volta e reacumula no fundo de uma lateralidade, tá? Conteúdos aí mais adicionais que eu também posso trazer para vocês, tá? Beleza? Mas não confunda essa questão. Ah, está sem liquidez só porque está lateral. Pô, tem mercado que está muito líquido e ele está lateral. A diferença é que está faltando intenção para um dos lados, seja para a compra ou para a venda, tá? Beleza? Então, é isso. E ele respeitou todos os topos e fundos ascendentes. O que a gente ia fazer na quinta-feira e não pegou a nossa ordem? Vender aqui, né? Certo? Então, o que a gente pode fazer aqui amanhã? Segunda? Segunda-feira? O que a gente pode fazer aqui? Vender. Vender. Tá? Um trap de máximo eu vendo. Quando o mercado fechou na sexta-feira assim, eu já, segunda-feira, um trap de... Um gap trap, né? Um gap trap de máxima. Para cima aí, né? Eu vendo. Vendo no minuto, dois minutos. Claro, vou avaliar. Se for um candle muito gigantesco, não. Se já for um gap bem extenso, vai depender do tamanho do gap também. Mas nessa região eu vendo aqui, ó. Para mim, está numa ótima região aí que tende a respeitar. Olha aqui o histórico, ó. Passado, ó. Inclusive, nesse dia aqui, nós vendemos o topo do dia. Surfamos 60 pontos na queda aqui. Exatamente nesse dia. Tá? Coisa linda, né? Constantemente cravando topo e cravando mínimas do dia aí, né? Ok? Então, essa é a expectativa que eu tenho. Ah, Vitor, mas engolfou. Tudo bem. Vai ter venda aqui na máxima. Ah, posso esperar uma quebra de estrutura? Sim. Qual que é uma das coisas que geralmente eu adoto ou sugiro? Pô, você vai fazer um trade por risco. Sem a confirmação, você vai com 50% da mão a 70% da mão. Se eu tenho um trade que já quebrou estrutura no tempo gráfico maior, trazendo a expectativa ali para entregar o movimento, você pode fazer normal. Você não precisa reduzir tanto a mão. Então, tem que estabelecer essa dosagem. O que pode te ajudar nesse processo? Ter um plano de trading. Tá? Ter um plano de trading. Ok? Então, dia 4 do 11, não perde, tá bom? Vai ter muito conteúdo lá. Vou falar sobre diversos outros temas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Talvez ele fique um pouco longo, mas tem muito conceito importante, quebra de estrutura. E eu costumo falar, não é invalidar esse conteúdo. Logicamente, eu gravei para ajudar vocês. Mas na sala, pessoal, por que é bacana o dia a dia na sala? Porque é direto no campo de batalha, não tem gráfico parado. Entendeu? Na sexta-feira eu até brinquei, né? Às vezes eu faço umas brincadeiras ali que talvez alguém possa não gostar. Mas eu fiz um recorte bem rápido, né? Eu parecendo o trader de seis e meia da tarde, quando o pregão fecha, né? Aí o trader de fechamento de pregão, que o mercado já fechou, é aquele trader que vai considerar o que? Gráfico parado. O que adianta? O gráfico parado, cara? Eu sei, cara, que eu poderia comprar aqui no gráfico parado. Ah, o stop era alto. Não, mas o gráfico parado não dá stop. Não daria, não teria pego stop. Ah, eu posso pegar aqui, o pullback, mas está na zona da armadilha. Não, mas eu estou vendo o gráfico parado. Então, a sala não existe isso. A sala é totalmente diferente, né? Ok? Porque a gente está ponderando o mercado ali antes dele abrir, às 8h37, analisando as expectativas macro. Como, de fato, eu já adiantei para vocês uma das minhas expectativas, que é trabalhar com um gap trap aqui na máxima e vender. Tá bom? Então, é isso que eu faço. Eu faço o mapeamento. Mais um detalhe que talvez pode soar e bem estranho para algumas pessoas que não estão acostumadas. Mas já foi o tempo do mercado, aliás, do operador dentro do mercado, de ser um trader reativo. Está na hora de ser um trader pró-ativo que antecipa as expectativas. Não porque acha que vai subir ou acha que vai descer, mas porque ele tem um método. Esse método do base liso o quê? Primeiro o mapeamento e mapeando da forma que tem que ser mapeado, consequentemente, ele vai dar o quê? Essas regiões como ponto de interesse. E quando o preço chega nessas regiões de interesse, você executa a sua estratégia. Outro detalhe, ah, um mercado em tendência. Não foi uma tendência isso aqui? Não foi um movimento em tendência? Ah, mas porque a média está abaixo da média. Que média, cara? Não foi um mercado em tendência? Daí tem gente que fala assim, pô, está horrível, cara. Tive a capacidade de... Perdão, tive a capacidade não, né? Tive a sorte do algoritmo do Instagram me encaminhar às vezes umas coisas que, olha, só por Deus. Entendeu? Então, muita gente aí de fato não sabe o que está ensinando, né? E está colocando vocês em uma fria, né? Não está entendendo que isso aqui é uma belíssima tendência de alta aí. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fica atento do grupo lá para você receber acesso do link. Perdão, acesso do YouTube, tá bom? E é isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse conteúdo. Não esquece de... de acessar aqui todos os detalhes e consumir... Ah, e entrar no grupo para receber todos os detalhes aí da super aula e assim como outras aulas exclusivas. Beleza, senhoras e senhores? Então é isso. fiquem com Deus e até a próxima. E aí o que você tem? E aí o que você tem? Obrigado.